Olá pessoal, bem-vindos à Copa Internacional Michelin e Copa Sense Bike de Amadores. Vou falar um pouco agora sobre a prova de sábado, que é do percurso completo de 60 km. Um agradecimento aos nossos patrocinadores Michelin, Sense, Trek, Isran e FKS, além das lojas credenciadas e os expositores, e a Prefeitura de Congonhas, em nome do Prefeito Zé Linho, um agradecimento especial a todos os secretários, servidores, e também a população da cidade que nos recebe de uma maneira diferenciada, e também aos atletas, nesses últimos 15 anos. Falando sobre a programação, do dia 17, a secretaria abre às 8 da manhã, às 10 horas tem o congresso técnico com atletas e equipes, em partir de meio dia, meio dia e meio, nós vamos abrir os bolsões para alinhamento, os 15 primeiros de cada categoria devem fazer o alinhamento, e nós não faremos a chamada, nós vamos fixar a lista dos 15 primeiros nas grades, na frente das categorias, e é certo na Super Elite, que o alinhamento é feito pelo comissário da UCI, ele usa o ranking de maratona, talvez de cross-county, até da Copa para esse alinhamento nessa sequência, talvez. Às 13 horas é a largada do percurso de 60 quilômetros, e às 18 horas é a premiação da etapa e do campeonato. Então, lembrando, nós faremos a premiação dos 10 primeiros da etapa, e os 5 primeiros colocados do campeonato. No campeonato, nós entregaremos uma camisa talamagra para todos os campeões, e faremos uma foto com todos os campeões, para divulgarmos para toda a imprensa, e valorizarmos esse título, que é tão almejado por todos os atletas. Falando sobre a largada, ela acontece ali, para baixo da Praça da Basílica, nas pedras e depois no asfalto, ali embaixo da Alameda. Então, chegando ao local, os atletas devem passar na secretaria e posicionar-se dentro do seu bolsão. Lembrando que o atleta que largar fora do seu bolsão, ele será desclassificado. Nós temos um chip programado para cada largada, e quando uma categoria sub-30, por exemplo, larga, e a gente vê que tem um atleta da sub-40 ou sub-35, de uma outra categoria no meio desses atletas, automaticamente ele será desclassificado. Importante lembrar que os bolsões estão selecionados, estão sinalizados, tem aí o bolsão 1 e 2, a programação das categorias sábado e domingo, a sequência de largada é essa aí, depois tem o bolsão 3 e 4, também com a programação de sábado e domingo, e os bolsões 5 e 6, todos sinalizados lá, para que todos se programem, não tenham nenhum estresse lá na hora, mas o atleta tem que saber qual é o seu bolsão, que isso vai facilitar bastante. A chegada da maratona acontece no mesmo local da largada, nós teremos o pórtico ali, bem em frente à secretaria também, então é uma área muito bonita ali com os profetas, então a gente espera que dêem imagens lindas aí para os atletas guardados de recordação. E depois da chegada, nós teremos uma área de inspeção com frutas, água e a entrega de medalhas para todos os atletas, e também lembrando que a gente sempre faz a retirada dos numerais, que é esse trabalho de sustentabilidade que a gente já tem feito há bastante tempo, há alguns anos e com grande sucesso. Essa imagem aqui é de uma das largadas, você vê o público aí ao redor da largada, a única diferença desse ano é que os atletas passarão pela calçada, onde é que tem as pedras antigas, e não na rua, então os atletas poderão acompanhar a largada aí na mureta da igreja e também na rua. Então a rua ficará livre para o público, e a gente espera um grande público aqui no evento. A previsão não é de chuva esse ano. Aqui é um mapa da pista, de uma forma bem simples, então nós temos a largada e a chegada, e aí as setas vermelhas que mostram a primeira volta do atleta, e depois ele volta para o mesmo trecho e pega um single track e faz a segunda volta, que é a maior, completando os 60 quilômetros. Essa aqui é o acesso da área de apoio, que é no Alto Maranhão, então as equipes e os apoiadores que forem para o Alto Maranhão posicionam seus carros ali nos fundos da Basílica, na Praça Bandeirantes especificamente, e o fundo da Basílica estará fechado. Então passa para, estaciona na Praça Bandeirantes, depois da largada todos podem pegar o carro e dirigir-se pela estrada de calçamento, é muito tranquilo, tudo sinalizado, até chegar no Alto Maranhão. Lembrando que os atletas depois da largada, eles vão ter duas bifurcações, que é na Cruz das Almas, que é exatamente no trevo que eles pegam para a esquerda, e logo em seguida, um quilômetro à frente, no máximo, tem uma outra bifurcação que eles pegam para a direita, pegam uma grande descida, então tomar bastante cuidado, tem uma área muito veloz aqui, que eles passam depois por um ponto de água, que é a água 1, tá ok? E logo em seguida, na área de apoio. No sábado, os atletas passarão duas vezes pela área de apoio. Então, na primeira passagem, nós temos exatamente um totem desse, fazendo a sinalização, onde o atleta da primeira passagem, ele deve ir para a esquerda, e na segunda passagem, que ele vai entrar para a direita. Então, a responsabilidade de ir para a esquerda e direita é do atleta, porque é impossível a gente saber qual que é a primeira ou segunda passagem do atleta, então ele tem que estar muito atento a isso aí, e nós teremos um leitor de chip nesse ponto, tanto para a primeira quanto para a segunda passagem, então se o atleta errar uma delas aí, automaticamente ele está desclassificado, ok? Depois que o atleta passar pela área de apoio, pela primeira vez, ele passa na água 2, completando a volta, e passa novamente na água 1, que ela também funciona como um ponto de água 3, passando mais uma vez pela água do Maranhão. Depois nós temos a água 4, durante o percurso, e a água 5 na chegada. Então, essa é a distribuição de água e o esquema de atendimento aí para todos vocês, tá ok? Essa foto aqui é em um dos trechos do percurso, então na estrada de terra, então nós teremos aí mais de 30 motos acompanhando, mais de 15 carros, caminhões para fazer o resgate, então é muito importante os atletas se programarem e andarem sempre à direita. Agora vão algumas dicas aí que nós selecionamos para vocês, para vocês fazerem uma prova com segurança, e com qualidade para aproveitarem o máximo do evento. A primeira delas, o trânsito no percurso, passa por vários trechos de estrada, e rua, então os atletas devem observar as leis de trânsito em primeiro lugar. Mantenham a direita, isso é muito importante. E nós temos três mataburros nesse percurso, que os atletas devem ter muita atenção que nós vamos fazer a sinalização, tá ok? Então, muita atenção à sinalização e aos pontos de controle, onde toda bifurcação nós temos uma pessoa da organização orientando, tá ok? A hidratação e alimentação da prova, né? Como vocês viram, nós temos vários pontos de água, mas a responsabilidade de levar água e comida é do atleta, tá ok? A nossa água é um complemento para que o atleta use durante a prova, caso ele precise. A questão ambiental, a gente pede que os atletas não joguem lixo no percurso, tá? Isso aí é passível de punição e até desclassificação, caso o comissário ache que seja passível ali naquele momento. Mas o que a gente quer não é punir ninguém. O que a gente deseja é que todos os atletas não joguem lixo no chão, se durante o percurso ele tomar algum gel, guarda no bolso, e os pontos de hidratação da prova são os pontos de lixo que o atleta pode descarregar, todo o lixo que ele tem durante o período da prova, ele esvazia o bolso e joga ali no chão, que nós faremos o recolhimento disso. Então, a gente pede que vocês façam isso aí. A área de apoio, que é lá no Alto Maranhão, é o único lugar onde o atleta pode receber apoio. Em qualquer outro lugar da prova, se ele receber apoio de algum atleta, os dois são desclassificados, exceto a categoria dupla. A dupla, os atletas podem se ajudar mutuamente ali, sem problema algum. Comunicação na pista, não pode ter rádio celular e muito menos fono de ouvido, que é um perigo o fono de ouvido nesse caso, né? A gente pode tentar passar alguma orientação para algum atleta e com fono de ouvido fica difícil, o atleta aumenta muito o risco dele. E se alguém quiser gerar alguma imagem com câmera, isso não é permitido. Desde que fale com a organização da prova e tenha um termo da UCI para ser assinado, isso vai ser avaliado pelo comissário também. A área de apoio, como já disse, vai ser no Alto Maranhão, né? O resgate de atletas, isso é muito importante e é uma orientação que a gente passa para todos. Se por algum motivo você desistir ou quebra da bicicleta, ou problema mecânico, ou até fadiga, a primeira coisa é, nós temos lá 40, 50 pessoas no percurso. Então pare do lado dessa pessoa, desse ponto de controle, e ali ele vai providenciar que você seja resgatado. Então não tente fazer o retorno para Basílica ou para Congonhas de forma independente, tá ok? O ideal é que você fique com alguém, com alguma pessoa, que nós daremos todo o apoio para você, para que você retorne com segurança em um dos carros de resgate que nós temos, tá ok? A largada no sábado, nós teremos um ponto de corte às 4h30, então a largada uma hora da tarde e o ponto de corte no Alto Maranhão às 4h30. Esse horário é o horário que vai trazer segurança para os atletas, porque depois disso, talvez o atleta chegue à noite já na Basílica, então às 4h30 nenhum atleta pode passar por lá, tá ok? A cronometragem, além da largada de chegada e nos dois pontos de passagem da área de apoio, nós teremos mais um ponto onde nós faremos esse controle, tá ok? E é muito legal, se vocês quiserem passar para os seus amigos, os seus amigos, nós teremos a transmissão pelo aplicativo, que é seu esporte.app, lá tem todos os resultados em tempo real, a cada um minuto ele é atualizado, tá ok? E esses pontos de controle são atualizados também, tá ok? O controle de passagem, caso tenha algum problema nesses computadores, né, algum problema nessa parte de tecnologia, nós podemos até fazer o controle manual na placa, caso seja necessário. Mas há muito tempo a gente já não faz isso, mas caso seja por algum motivo ele tem que fazer, ficam todos avisados, o atleta tem que parar, colocar o pé no chão para receber a marcação na placa. A premiação da etapa serão os 10 primeiros colocados, e do campeonato serão os 5 primeiros colocados, às 18h, tá ok? Então, às 18h, faremos a foto lá com todos os campeões, com a camisa da Lamaga. Os numerais de chips, todos devem devolver, e o importante é que o chip está instalado na placa dianteira. Se por algum motivo você cair, e essa placa cair no chão, ser soltada da bicicleta, é importante que você leve essa placa até o final. Porque como são vários controles de marcação do chip, nós somente saberemos se você passou naquele ponto, se tiver a sua placa, ok? Nas entradas dos bolsões, nós já falamos, nós temos 6 bolsões sinalizados. O alinhamento dos 15 primeiros em cada bolsão deve ser feito pelos atletas, porque como são muitas categorias e largam juntas, nós não faremos chamada nas categorias. Eu vou chegar só a fazer a conferência e pronto, ok? Então os comissários farão só a conferência, os 15 primeiros estão ali, e pronto. Cada um deve buscar o seu alinhamento. Nós temos ducha para atletas e lavabai, que foi montado um espaço muito bacana ao lado da carreta, na pracinha lá próximo da Romaria. E a SRAM, com seu neutral suporte, estará não só ali para dar apoio para os atletas antes da prova, mas também no trecho, ok? Em um ponto lá, salvando a prova de alguém aí. Vários anos, todo ano acontece deles salvarem vários atletas que quebram e conseguem chegar até o final em função dessa ajuda do SRAM. Bom, é isso aí. 15 anos. Eu queria agradecer a oportunidade de receber todos vocês. Espero que vocês tenham uma ótima prova e que Deus abençoe. Que bom Jesus aqui de Matosinhos olhe por todos nós. Um abraço.